A iniciativa surgiu, Silvana, a partir do momento em que nós participamos desta jornada em Passo Fundo. E conhecemos o Sr. Nelson e a esposa dele, a Heidi, e ficamos encantados com o trabalho deles. Também ficamos muito preocupados com o que ouvimos e percebemos que era algo que nós não poderíamos deixar de trazer para a nossa cidade, para a nossa região, para que as pessoas tivessem um conhecimento maior sobre o autismo. Porque você ver falar sobre o autismo é uma coisa, mas a partir do momento que você começa a estudar, a conhecer, você vê que é algo bem mais complexo, necessário e importante que nós busquemos o conhecimento. Com certeza. E Karen, quais as pessoas que participaram deste evento realizado aqui no município? Bom, Silvana, nós tivemos aproximadamente 200 participantes. Entre eles, assim, estamos bem contentes com o público variado, porque teve profissionais da área da educação, professores, monitores. Tivemos também o pessoal da Secretaria da Saúde e Ambulatório Municipal do nosso município e de municípios da região. Conversávamos também no intervalo do evento até com um pessoal, assim, de transporte escolar que participou. Então, isso nos chamou a atenção. Familiares. Então, o público foi bem diversificado e isso, acredito, que engrandeceu o evento, né? Porque essa troca entre diferentes profissionais enriquece mais ainda o conhecimento, né? Percebeu-se, assim, que esse assunto, ele é muito profundo, ele precisa ser estudado, mas eles, de uma forma, vamos dizer assim, profunda, mas simples, conseguiram atingir, né? Os objetivos. As pessoas que lá estavam, sim, tem muitas dúvidas, porque o autismo não é algo que você olha e já diz, é autista, né? E não é tão simples, assim, de fazer um diagnóstico. Hoje, graças a Deus, isso está acontecendo mais cedo, mas muitas pessoas se descobriram autistas na fase adulta. Ficou muito claro para quem estava lá, né, Karen? Do quanto se sofre, o quanto um autista sofre a partir do momento em que ele tem mais conhecimento sobre a sua condição. Então, até o seu Nelson colocava que quanto mais inteligente é o autista, mais ele sofre por ter essa consciência. Então, para eles, às vezes, viver no nosso mundo é muito difícil. Então, veja o quanto é importante para nós buscarmos o conhecimento, principalmente nós que trabalhamos na área da educação também e nas outras áreas é importantíssimo, para que nós possamos auxiliá-los, facilitar, ajudar, né? E não complicar ainda mais a vida de uma pessoa que já está, às vezes, muito complicada. Vocês querem deixar alguma consideração final? Eu acho que estender, assim, o agradecimento, o reconhecimento da instituição Pandorga, no nosso município, porque eles comentavam durante o evento que o povo muito hospitaleiro, uma plateia silenciosa, isso eles, assim, elogiaram muito que foi fácil eles trabalharem com o público que ali estava, porque realmente o pessoal que participou foram pessoas interessadas no assunto e que foram para aprender. E eles, assim, elogiaram muito o nosso município nessa questão. Então, estender o agradecimento da instituição Pandorga e o nosso agradecimento, enquanto grupo, a todas as pessoas que participaram.